Segundo bloco agora do Estúdio ao Vivo com o nosso amigo Delcio Tavares, fazendo grandes revelações aí da sua vida pessoal, do período que ele participou inclusive da gestão pública e essa carreira que é uma carreira que há muito tempo passou as fronteiras do Rio Grande do Sul aí, o teu nome é uma referência nacional, graças a Deus, muito em virtude do teu talento e não só do talento, porque tem muita gente que tem talento por aí, que canta bem, que tem técnica, aquela coisa toda, mas não tem o carisma que tu tem, Delcio, sabe? Isso é uma marca do artista que é fundamental, a simpatia, a empatia com o público. Eu te diria, Fernando, que nem sempre é carisma, é você de fato amar o que você faz. Eu sempre me preocupei com relação ao público do meu trabalho, oferecer o melhor, o melhor de mim. Então, é no cuidado com o vestir na hora do show, é uma banda muito bem ensaiada, muito bem trabalhada e gosto do que eu faço. Eu acho que, para outras coisas, talvez eu não tenha sido tão sincero como eu fui para a música, para a minha profissão. A arte exerceu sempre na minha vida, desde criança, um fascínio muito forte, um apelo muito forte e isso se revela no palco, quando eu estou trabalhando. A entrega é verdadeira, ela é total. Isso iniciou quando, Delcio? Em quantos anos? Ah, moleque lá, 12, 13, 11... Seis anos de idade, o primeiro programa de rádio chamado Clube do Guri, da Rádio Difusora de Três Passos. Clube do Guri. Aos seis anos. Eu cantei uma música, acho que era Nenete e Doreen Nardelli, eles cantavam uma música que contava a história do pescador que, passando privações e fome, foi pescar no rio, jogou a rede e pegou uma estátua. E ele ficou revoltado, porque o que ele queria era peixe para os filhos, para matar a fome. E ele jogou a estátua no rio e jogou de novo a rede. E na volta veio a rede cheia de peixes e no meio dos peixes aquela mesma estátua, que na verdade era a história da Nossa Senhora Aparecida. Pô, atrás dessa música aí. E Nossa Senhora Aparecida é a minha santa de devoção. É a padroeira do Brasil. É a padroeira do Brasil. Na minha fé cristã, Nossa Senhora é importante. Isso, quem passa em Aparecido e vê aquele... Porque tem uma curiosidade, o templo de Aparecida, ele parece que é dois ou... dois ou três ou quatro metros menor do que a Basílica de São Pedro. Porque não pode ter nada maior do que a Basílica de São Pedro. Mas é uma coisa impressionante. Sabe que essa questão da fé católica, eu fiquei muito impressionado quando visitou Ouro Preto. Quando visitou Ouro Preto, você tem ideia da dimensão do que é a fé. As obras do Aleijadinho. Exatamente. Aquelas igrejas com aqueles altares decorados a ouro, assim. É muito lindo. É. Olha, a devoção é uma coisa muito bonita. Isso também sempre fez parte da minha vida, a fé. Mas eu nunca subi num palco embriagado, ou jamais usei drogas, eu nunca fumei, aprecio um bom vinho em casa. Ou, às vezes, eu sempre fui muito comedido nessas coisas. O meu pai me transmitiu valores que são partes da minha conduta, do meu comportamento. Coisa boa. Então, porque, às vezes, as pessoas fazem ideia errada do músico. Ah, esse músico aí, porque o cara bebe, usa drogas. Às vezes, até, ah, mas é só roqueiro, não. Daqui a pouco tem o cara... Não, não. Mesmo no movimento nativista, eu tenho amigos que hoje, inclusive, sofrem com diabetes em função de muito whisky, muito trago. O corpo vai te cobrar isso. Ninguém, como diz o Jaime Caetano Brown, ninguém vai ficar para a semente. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu já estou com 62 para 63. Eu quero ficar um velhinho que não dê problema e nem trabalhe para ninguém. Um velhinho sadio. Até porque todo esse abuso dessa geração, da geração que... Porque agora é a geração saúde, né? Eu fumei até 2009. Bárbara, verdade. No final de semana, quando eu estava tocando, fumava duas cateias, chegava por dia. E me dava uma curtida nas quartas locais ali, que, de repente, você sentia aquela irritação, uma coisa horrível. E aí, ao mesmo tempo, você fica pensando o seguinte, que essa geração que está vindo agora está dizendo que não, basta isso tudo. E teve uma época, principalmente por causa do rock. Não quer dizer o rock, porque o Nelson Gonçalves era da velha guarda e cheirava cocaína, um horror, né? Sim, sim, fumou muitos anos. Agora a gente pode falar que ele já morreu, né? Porque se eu não estivesse vivo, não ia falar. Mas aí você pega algumas figuras que tiveram um problema mesmo. É triste ver muitos talentos morrerem precocemente em função do uso de drogas. Se droga fosse bom, teria outro nome, né, Tietchan? Como que é? Eu, na idade que estou, talvez eu seja muito burro, porque eu não consigo compreender como é que as pessoas ainda usam drogas diante de tanta informação e de tantas tragédias como Elvis Presley, né? Essa menina agora aí, M.O.N. House, 27 anos, e todo mundo vendo que a guria estava se destruindo. Ah, Whitney Houston. Whitney Houston, o potencial. Quem viu, né? Então, para você ver que as drogas não constroem nada, só destroem. E é uma ilusão, né? O artista, talvez, eu entendo que o artista seria o único ser no mundo que não precisaria fugir da realidade através do uso de drogas, porque a realidade do artista é o sonho dourado dele, é a coisa que ele mais quer na vida, e aí ele quer fugir disso. Então, é meio incompreensível você perseguir o sucesso e depois querer fugir dessa realidade usando drogas, né, Tietchan? E eu, o que eu mais quero é curtir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder abraçar os meus fãs, as minhas fãs, os meus amigos, enquanto eu puder estar no palco lá cantando e confraternizando, celebrando a vida com meus parceiros, nossa... Vou te fazer uma pergunta queima a roupa agora, já que tu falou das fãs, entendeu? Porque é uma pergunta que a gente sempre faz para os músicos aqui. Como é que funciona o assédio feminino para o músico, assim? Tem, existe, não existe? Existe. Carinho, mas... Eu tenho isso como uma coisa maravilhosa, porque todo ardor que uma fã dedica ao artista, se ele tiver sabedoria, ele vai retribuir o carinho da fã, mas, naturalmente, pelo seu comportamento, ele estabelece aquela ética do espaço, entendeu? Eu já recebi cantadas de todas as formas e foi tão gentil, foi tão bonito... Dos dois sexos ou só dos femininos? Já dos dois sexos. Não, isso vem, isso é natural, porque o artista, ele é alvo, né? Ele é o foco das pessoas. Mas eu sempre tive muito carinho, muito respeito e sempre saí destas situações de maneiras que não chocou, não magoou. Eu nunca magoei ninguém nesse aspecto, porque quando uma pessoa vem e me faz uma declaração, eu recebo isso como um elogio, como um gesto de um carinho imenso e navego nessa água assim e fica assim. Coisa boa, né? E essas pessoas são meus fãs, meus seguidores fiéis, porque sabem que toda vez que chegarem em mim, nem precisam dizer nada, vão receber o meu abraço, eu beijo na face tanto homens como mulheres, sem nenhum constrangimento, porque eu acho que o beijo no rosto, meu pai me beijava, é como eu beijava o meu pai no rosto, é um gesto fraterno e fica nisso. Porque você é que traça o limite, mas esse limite tem que ser tratado com educação, com carinho, com respeito àquela pessoa que está na sua frente. Então, eu vejo o assédio como a melhor coisa que um artista recebe do público. Agora, eu fiz um show uma vez no interior, numa feira, e aí a gente estava lá no Cabalinho, depois do show, todo mundo ali conversando, daqui a pouco entra uma legião de meninas, pedindo autógrafo para nós, sabe? Eu achei aquilo assim, porque... É maravilhoso isso aí. Tu vai fazer um show, tu, né? Eu não nego, se eu tiver que ficar... Não, com certeza. Depois do show, o tempo que precisar. Tem artista que dá dois, três abraços e se manda. Não, eu não. Mas eu acho curioso, porque assim, como a gente está acostumado a tocar, mas aqui na região mesmo, até Porto Alegre. Então, quando tu vai mais para o interior, quando tu vai para uma feira, até porque a gente estava abrindo um show do Jean e Giovanni lá na Expo Barão, em Barão de Cotegipe, e aí tu vê aquela galera toda, assim, aquele pessoal, os casais, as pessoas te abraçando. É uma troca de energia bonita, sincera. Para mim, depois do show, é o melhor momento, mesmo que eu esteja cansado, eu vou dar toda a atenção que o meu público merece. Não abro mão disso. Porque se o Dels existe, é porque existem pessoas que gostam do trabalho, então essas pessoas merecem de mim sempre o máximo e o melhor. E tu é autora de uma das músicas, tu é autora da música de Novo Hamburgo mais tocada em Novo Hamburgo, que é o hino de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, meu lugar. É emblemático, assim, porque a gente nunca combina nada, que o estúdio ao vivo é uma improvisação total. Isso é uma coisa, sabe? Segui lembra aquele programa antigo, Perdidos na Noite, de um rapaz chamado Fausto Silva, depois ele virou Faustão, na Bandeirantes. E aí uma vez foi o Paralama do Sucesso tocar lá, na hora que o Herbred começou a tocar a guitarra, não funcionou. Aí foi um cara lá trocar o cabo da guitarra dele. É um troço, né? Então, era uma improvisação total. E aqui também. Mas nessa improvisação e nessa informalidade que a gente trabalha, Dels, vou te dizer que é uma honra, um orgulho muito grande. Obrigado. A tua presença aqui na Semana de Novo Hamburgo. Sabe? É uma coisa que não estava combinada, ninguém pensou nisso. E aí a gente traz aqui o autor do hino. Eu tenho muito orgulho de Novo Hamburgo, tenho muito orgulho dos amigos. Eu tenho amigos aqui de mais de 30 anos, nós estávamos falando no Sá de Seva. Sá de Seva, um grande abraço para o nosso amigo Sá de Seva. E tantos outros. Poxa, a minha carreira decolou aqui no Vale dos Sinos. Eu comecei nos festivais de música nativa, no acampamento de Campo Bom, por exemplo. Então, a minha ligação aqui com o Novo Hamburgo, com o Vale, de uma maneira geral, ela é muito grande. Eu tenho muitos amigos aqui, minha família, meus filhos, a minha ex-mulher, é daqui. Então, todas as raízes que um homem pode plantar na terra estão aqui em Novo Hamburgo. Eu só não escrevi um livro, mas plantei árvores, filhos. Mas eu acho que esse livro já está escrito... O livro já está escrito pela tua história aqui na região e pela letra dessa música, que é o hino de Novo Hamburgo, que é uma letra que conta toda a trajetória do povo que chegou aqui em 1824. As pessoas não entendem muito bem. Eu fui muito feliz nesse poder de síntese. Exatamente. Como começou. Como começou. Tem gente que diz assim, ah, eles ganharam a carreira de graça, aquela coisa toda, mas chegaram com um machado aqui no meio do mato. Só árvores. Derrubando árvore para fazer casa, uma coisa... Foram poucos inimigrantes vindos lá do fim do mar. Exato. Desbravaram essas terras, trabalhando sem parar. Até chegar aos dias de hoje. Sim. E Novo Hamburgo é uma cidade rica em cultura. Aquela frase bonita, Novo Hamburgo é um recanto onde a arte foi morar. Exatamente. Porque nós temos aqui os coros, que é uma tradição germânica que nunca se apagou. Atualmente são mais de 80 coros, entre coros de empresas, de clubes, de associações. Grupos de teatro. Outro dia eu estava vendo aí a reportagem do Lorival Pereira, que é um ícone do teatro. Meu amigo, o Arthurzinho, meu amigo também. Você já assistiu o quarto sinal? Não, não pude. Eu tive honra que já assistiu o quarto sinal. Foi fantástico. São dois atores de primeira grandeza. Nós tivemos aqui o Teleco. O Teleco. Olha, tem muita gente boa aqui, de talento. Na área da poesia, nós temos, nossa, Alvales aí, que é uma... A nossa Renate Riegel. A nossa academia, né? Sim. E na poesia, na dança, nossa. Delcio, infelizmente, a gente está chegando no final, sabe? É uma pena, porque eu queria cantar muito contigo, eu queria ouvir a tua... Todo mundo estava curioso para ouvir o Delcio, estava cantando. Mas eu acho que o que foi válido no programa hoje é que a gente inverteu a pauta e a gente conversou muito. E é uma oportunidade do hamburguense, da hamburguense, conhecer a história, a trajetória da tua vida, sabe? Que a gente tem muito orgulho de ti. E eu tenho uma música que eu gostaria que tu cantasse junto comigo. Que tu cantasse. Só vou tocar, não vou cantar. Mas eu vou voltar um dia aí, quando chegar o DVD 40 Anos. Com certeza. E nós vamos mostrar aqui no teu programa os momentos marcantes desse DVD. E o pessoal vai nos ouvir. As portas do estúdio ouvido estarão sempre abertas. Ah, que maravilha. Muito obrigado. Então, o que nós vamos... Eu tenho pedido. É aquela história que tu está lá tocando num bar. Como eu fui músico de bar muitos anos aí, sempre tem o torpedo aquele, né? A galera manda um minhetinho lá. Às vezes tem sacanagem. Cara, toca a melodia do Piri Piri da Gretchen. Entendeu? Toca... Como é que é aquela do Tiririca, né? Toca aí. Às vezes é sacanagem. Eu cantei em francês, espanhol, italiano. Italiano tu canta muito bem. É, italiano domina muito bem, né? Não, mas eu tenho um pedido simples. Em espanhol, o que é que tu tem aí? Eu ouvi uma vez tu cantando Guantanameira. Eu acho muito bonito. Ah, vamos, vamos, vamos. Vamos fazer? Vamos, vamos. Vamos fazer, então. Tu vai, tu dá a introdução aí que eu vou te acompanhar. Guantanamera. Guagira, Guantanamera. Guantanamera. Guagira, Guantanamera. 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 Guadira, Guantanamera, Guantanamera, Guadira, Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero mi versos de ella Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra, me complace más que el mar